Olá! Não tem jeito, todo ano tem de fazer a declaração do Imposto de Renda e sempre tem novidades. Por isso é importante o contribuinte estar atento às novas regras e reunir logo todos os documentos necessários. Você já está ligado no assunto? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal. É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso. Bom, de início vamos àquelas perguntas básicas, né? Quem deve declarar o Imposto de Renda? Qual a renda mínima? O que deve ser declarado? Está obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda até o dia 28 de abril, Contribuintes que, em 2016, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Além disso, também aqueles que tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Quem teve a propriedade de bens em 31 de dezembro de 2016, acima de R$ 300.000,00, Mas também precisa declarar. Aqueles que têm aplicação em Bolsa de Valores, estão obrigados a declarar, independente do valor da aplicação. Estão obrigados também a entregar a declaração àqueles que venderam imóveis, Mesmo que tenham ficado naquela condição, dizendo por compra de outro imóvel, tem que entregar também a declaração. E depois aqueles que, da atividade rural, que tiveram receita líquida acima de R$ 142.760,00. Idosos com 65 anos de idade, tem limite? Tem que declarar o Imposto de Renda? Ele pode considerar os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, uma isenção de R$ 24.751,00. Portanto, se ele tiver um exemplo R$ 50.000,00, ele deduz este, R$ 24.751,00, e ainda não atinge os R$ 28.559,70. Nesse caso, ele estaria dispensado de apresentar a declaração. E vamos para a parte boa, que é a restituição, qual vai ser o período? A restituição começa em junho, são sete lotes, vai até dezembro. Tem um bolso alientar que os portadores de moléstia grave, deficiência física, eles têm direito a prioridades no recebimento dessa restituição. O Leandro Vieira nos enviou uma dúvida pelo WhatsApp e vamos acompanhar. O que pode ser deduzido dos rendimentos recebidos? Se ele optar pelo desconto simplificado, até R$ 16.754,00, que é o limite, desde que 20% dos rendimentos, ou melhor, 20% dos rendimentos limitados a R$ 16.754,00. E se ele optar pela declaração do modelo completo, ele vai poder deduzir previdência social, previdência complementar, poderá deduzir também, dependente, valor por dependente, de R$ 2.275,08,00, poderá deduzir também, despesas de educação, até o valor de R$ 3.561,50,00. E isso ele deduz diretamente desses rendimentos. Assim como despesas médicas, que não tem limite, mas tem que ter os receitos. As despesas médicas não tem limite, ele pode deduzir integralmente as despesas médicas. Quais são as novidades deste ano? Bom, neste ano nós temos aí, vamos dizer assim, duas principais novidades. A primeira dela é que o programa este ano de transmissão e de elaboração da declaração estão integrados. Então ele tem um programa só, que é o Imposto de Renda 2017, ele completa a declaração e transmite pelo próprio programa. Esta é uma mudança. A outra mudança é que alterações de versões, alterações de versões, se necessárias, ele receberá aviso no seu computador, quando estiver, claro, ligado na internet, e dizendo para ele que tem uma versão nova para ele baixar, ele autoriza, baixa a versão, ele não precisa mais ir à página da Receita, nem se preocupar se tem ou não versão nova. Tem a questão também dos dependentes de 12 anos, né? Dependentes também, que a partir desse ano ele precisará informar o CPF de dependentes que completaram 12 anos até 31 de 12 de 2016. Agora temos uma pergunta do Geo Alves, da Rádio 87,9 FM, em Santa Maria da Vitória, Bahia. O que acontece com quem está no exterior e precisa declarar Imposto de Renda? Bom, se ele está no exterior e é contribuinte no Brasil, ele vai fazer a declaração normalmente. Mas se ele está no exterior, que saiu definitivamente há mais de um ano, ou até menos com ânimos definitivos, ele só faz nova declaração quando retornar ao Brasil. Agora a gente não pode encerrar o programa sem antes falar daqueles que perderam o prazo, de entrega, o que acontece? Tem multa? Bom, quem perdeu o prazo tem uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido e uma mínima de R$ 165,74. Se ele precisar de mais informações, o site da Receita está disponível para consultas. Obrigada pelas explicações. A Receita agradece. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.